Esse é o estilo Tóquio. Ninguém pode dizer que essas meninas pararam no tempo. Mas a última moda no Japão não foi além do mix entre ficção científica e visual punk. Quem está de volta é o tradicional kimono, e em grande estilo. Nos eventos sociais, ele não é mais a exceção, e sim a regra. Em casamentos e outras festas, minhas amigas aparecem agora de kimono. Vou ficar de fora se usar roupas ocidentais. As instrutoras dessa escola de kimono perceberam o aumento do interesse. E o fato de ser necessário uma instrutora indica que essa não é uma moda passageira. Se você vem aqui apenas uma vez por semana, só vai aprender a vestir um kimono sozinha daqui a um ano. Há quem diga que passear vestindo um kimono colorido serve para distrair a cabeça e esquecer a crise financeira. Estamos em recessão, então é ainda mais importante esta oportunidade de vestir um kimono. É bom poder curtir a vida num momento como este. Nem todos aderiram à moda. Mas não há dúvida de que o kimono saiu do armário e reconquistou muita gente. Mas, por isso você falou assim, ela tem uma obra de ключ e quem encontrar o terceiro tratamento. TEMAS TEMAS 룸�hadam Obrigado.